Oi, meu nome é Marcelo Dias e eu sinto que os professores aqui são muito capacitados, eles sempre dão essa ideia de empreendedorismo e incentivam muita gente a conseguir entrar no mercado de trabalho preparado para enfrentar essa competição. Meu nome é Lucas, falar do McKinsey para mim é muito fácil, é uma faculdade diferenciada tanto na sua estrutura como nos seus profissionais e uma das coisas que eu mais gosto é o mindset daqui, onde eles apoiam empreendedorismo jovem. Um dos exemplos disso é a empresa Júnior, movimento que eu tenho o maior orgulho de participar, é uma empresa onde em pouco tempo eu me desenvolvi muito e estou me capacitando para impactar no mercado de trabalho. Eu também participo da empresa Júnior e é uma experiência que o McKinsey dá para a gente que é incrível, porque a gente tem a oportunidade de logo no início da nossa carreira aqui na universidade e já trabalhar com empresas reais. Então incentiva muito o empreendedorismo e já mostra para a gente como vai ser o mercado de trabalho futuramente.